Aí gente, hoje chegando aqui em Ribeira, a gente vai pra Trianópolis, saindo já do estado de São Paulo A gente já vai entrar no estado do Paraná aqui, ó, que visa Rodrigo, fazer mais uma missão, né Rob? A gente já vai entrar no estado do Paraná aqui, ó, fez amizade, mandou o site pra mim, me dá uma pedra, me dá uma pedra, me dá uma pedra Mesmo estando de férias e não querendo ser muito chato, eu dei algumas orientações pro seu dono, o Nísio e os seus filhos Dizendo que esses compressores, se fossem colocados pra fora do galpão, embaixo de uma casinha Depois da mureta, melhoraria muito a questão de conforto auditivo, ali acústico, né? Tiraria esse ruído E depois as proteções devidas, né? Das portes móveis E também o laudo desse vaso sob pressão Pra que ele estivesse sempre Agora, nas rampas, se fosse construído e instalado chapas metálicas compartimentadas Pra que você mantenha esse vão fechado quando fora de uso Evitando que pessoas ou animais caiam aqui e sofram algum tipo de lesão Esse item foi um ponto positivo Onde a gente evidenciou a retirada do rodeiro duplo com esse sistema Que melhora a questão de ergonomia e a segurança também de mãos, de membros inferiores e superiores Mãos e dedos, né? Então eu vou dar várias orientações pra vocês Eu já dei a da luva hoje, né? Vamos falar da bota depois Vai ser o cara mais chato que passou aqui na história de vocês Vai ser útil Mas não se engane Mesmo com essa beleza Mesmo com esses espaços Mesmo com tudo que a gente tá vendo aí de belo Mas o sistema realmente é bruto A gente sabe que tem muita energia mecânica envolvida, né? Energia cinética, energia hidráulica, energia elétrica, pneumática, enfim Muita coisa pode dar errado quando você fala do equipamento desse porte E não foi diferente Mais pra frente você vai ter uma noção disso que eu estou acabando de mencionar Vai gente Aqui é uma correia transportadora De balanço Tem um quilômetro mais ou menos Entre um ponto, do pico e do outro Passa calcário Aqui Que abastece Essa fábrica de cimento aqui Meu nome é Gerson Trabalho com caminhão Acabamos aí pra fazer a troca das carretas aí com o nosso amigo Rodrigo Beleza E você? Solano de Tunas do Paraná Isso aí Carregada Areia e Batuna Beleza Aí você tá naquela carreta ali, né? Isso Beleza Sucesso pra você, Charles O Eric aqui tá na oficina Quanto tempo você tá aqui, Eric? Dois meses, né? Então tá aprendido de feiticeiro, que a gente fala Tá aprendendo um monte de coisa E a partir de hoje ele já vai estar no meu canal lá Dá um salve, hein, Eric Pra todo mundo aí Aê, Bruno Aham Você viu, ó Mostrar pra vocês Que pra acontecer alguma coisa Muito séria Muito rápido Aqui, ó A posição que ele tá A posição que ele tá mostra que não tá travado Que não tá engatado aqui Mas a gente foi sair E não saiu Era pra sair normalmente E tava tudo nos cavaletes lá E caiu do cavalete Caiu do cavalete Caiu do macaco Aí Antes disso Eu tinha pedido pro Pro mecânico Não fique embaixo Agora que a gente vai tirar a carreta Porque pode se movimentar Se tivesse alguém Teria acontecido uma coisa gravíssima Os macacos caíram lá Caiu do calço E caiu o eixo no chão Se tivesse alguém Poderia ter esmagado alguém Caiu Aqui já foi uma Evidência de uma perda A hora que caiu a carreta Caiu o segundo macaco Já estourou esse macaco aqui Vamos ver o que vai ter De perda lá Estamos levantando agora Carreta Vamos ver lá Se tá tombada Só tá o material agora lá Aqui a gente passou Tinha uma carreta tombada de manhã Agora já tá Tirando Minério Sinalização não tá boa Mas tudo bem Tem polícia rodoviária E agora Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe na sua rede social E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Fique seguro